Olá, muito boas. Antes de mais eu quero só dar aqui um pequeno apontamento, agradecer a todos por estarem cá e a organização por realizar isto, mas também pelas excelentes prestações que os oradores tiveram depois. E, ao contrário, para contrastar, não é só ter uma profissão que daqui a 50 anos ainda está em prol, que é ser artista de circo, duvido que os robôs vão tomar conta disso, mas também é o farto de ter o papel. Eu só vou instruir isto, vou incluir o papel, apenas porque não quero mesmo perder nada dos mais prestados que ele quer nos dar em relação ao meu discurso. Ok? E obrigado pela compreensão. Qualquer das maneiras, olá, o meu nome é Carlos Gaudença, sou de Lisboa, aliás, oriundo da Maia, vizinho. E durante 5 anos eu tenho vindo a especializar nas áreas do circo e do espetáculo. Tendo já passado como artista de circo, como acrobata, bailarino, malagrista, manipulador de objetos, aerilista, o que seja. Também como ator, também como coreógrafo, encenador e como pedagogo de circense, como professor na Noruega. O meu objetivo hoje passa por explicar como uma escada não é só uma escada e pode manifestar-se das mais diferentes maneiras, incluindo até mesmo um sorriso. Gosto muito de todos os pequenos apontamentos que todos os oradores tiveram aqui hoje, porque falam todos de vários apanhados daquilo que eu vou querer transmitir. Portanto, se aguardem muito bem na vossa memória, tudo aquilo que os oradores tentarmos passar durante o dia de hoje, porque vai-vos ser muito útil na visualização e compreensão daquilo que eu vos vou tentar passar. Como por exemplo, este ar, para mim, é um exemplo de uma das maiores escadas da minha vida. E eu já passo a explicar porquê. Todos nós sabemos o que é uma escada. Quando eu tinha 15 anos, para contextualizar o porquê, já estava a meter uma escada aqui, quando eu tinha 15 anos não se estava num ponto muito bom na minha vida. Não se estava com quem devia testar e não estava a fazer aquilo que eu devia estar a fazer. No entanto, comecei a trabalhar porque queria sair de onde estava e com quem gostava. E pelo menos vim melhorando o meu nível de vida, que é para conseguir ir criando mais opções. Quando tinha 17, encontrei uma luz ao fundo do túnel. E agarrei-me a ela. E me antecipei quando fui para Lisboa, viver sozinho. Porque era o melhor que eu tinha para fazer em relação à minha família, à relação com o diário, à minha relação pessoal. Apesar de que até no período de meio do mês e meio, tive de passar por isso certas dificuldades. No primeiro mês e meio nem sequer o mestinha. Mas foi uma dificuldade passageira em relação a tudo aquilo que me trouxe. Este, precisamente, eu encontro-me aqui, perante vocês. E isso não representa nada, senão um crescimento e uma lição na minha vida. Aos 19 anos, encontrei como me tornar uma melhor pessoa. A encontrar-me a mim mesmo, por fim. Quando decidi repetir o meu primeiro ano de chapitão, e tive de decidir construir algo, ou encontrar algo que me fosse preencher como pessoa. Cheguei àquele ponto que tinha de ser. Aos 19 anos, para vocês já não souberem, tenho de começar a dar a estudiar-te. E todos estes desafios foram escadas de grande porte que fui tendo. Incluindo quando fui professor. E ser professor fez com que me apercebesse supra-ativamente das escadas que me apareciam e que eu tinha de construir. Dado-me um cargo. E responsabilidade. Imaginem eu, com 23 anos, ir para a Noruega e ser professor de circo na Noruega. Tinha de elevar o meu estatuto pessoal. Não de imagem. Ainda continuaram um bocado. Não de imagem, mas o meu estatuto pessoal de prestura. Responsabilidade teve de se elevar àquilo que era expectado de mim. Mas, sim, uma escada, no entanto, permite-nos chegar a parteleiras mais altas ou até mesmo mudar uma lâmpada. Mas uma escada, nesse e muitos mais sentidos, trata-se de uma ferramenta para crescer, para nos movermos de um ponto para o outro. E é um marco, um processo, uma memória de um desenvolvimento que tivemos a dada altura. Isso é uma escada. E brincando agora com a analogia, quando não tomamos atenção a uma escada que está no nosso caminho, o máximo que nos pode acontecer é nós evitar-nos. Mas se esta escada pertencer ao nosso caminho pessoal, se nós não tomarmos atenção, por possamos e ainda somos capazes de nos magoar. E nós acreditem, acreditem mesmo, vocês não querem isso quando esta escada representa crescimento pessoal. Por isso, devemos reconhecer que ela está lá e tomar uma atitude perante ela. Muitas pessoas foram-me dizendo, à sua maneira e oportunidade, para reconhecer estas escadas e para ser consistente nelas. Todos nós temos pessoas que nos dizem, tu consegues, eu acredito em ti, tu tens força para alcançar aquilo que tu quiseres, aplica-te e ninguém te para. Tu és forte, eu amo-te. Estas e outras formas de se dizer, significam exatamente o mesmo, que estas pessoas reconhecem-nos e reconhecem as escadas que estão à nossa frente. Mesmo que tenhamos de batalhar individualmente, nós não estamos sozinhos. E isso, por vezes, é o fator decisivo para se poder transformar nada em tudo. Fé, empatia, compaixão, que no fundo é tudo amor. De tantas pessoas, quero dar um exemplo do que o meu amigo e sensei, Jeff, me disse mais da última vez, tentando parafraseá-lo, tens de ser claro nos teus objetivos, não importa o tempo ou o sacrifício que terás para atingi-lo, pois na realidade nada mais importa, nada mais existe. Por isso, se quiseres algo, compromete-te a isso, se não quiseres, não vale a pena que perca este tempo com isso. Isto, claro, tem um sentido muito menos geral dentro do seu contexto, mas isto é saber reconhecer o processo à nossa frente e, por consequência, atuarmos perante ele. A maior parte das vezes não é assim tão linear, mas certos mantras ajudam nesse sentido. Como a oração que o Francisco falou, a oração da serenidade, que é uma oração de que eu também gosto muito, Deus dá-nos a habilidade para aceitar o que não consigo mudar, ele já disse, a coragem para mudar o que consigo e a sabedoria para saber a diferença. que, por si só, quando nós temos isto na nossa cabeça, já é uma escada. Sempre tivermos isto de ciente, o que dizer que nós estejamos a fazer, nós temos isto de consciência e já é uma escada, nós conseguimos aperceber-nos e temos a percepção de que tipo de escada está à nossa frente. Este 12-step program, o programa de 12 passos, é algo que também é caricato de toda a gente, toda a gente já deve conhecer. Isto é um exemplo, marcando o desenvolvimento através de passos precisos em relação a um objetivo, não importa ele qual seja, apesar que é usado em determinados parâmetros, não importa qual o objetivo, se repararem, é quase como um ciclo. E se houver algum impasse no topo de cada degravo, deem o vosso melhor. Se não servir, tentem ainda mais forte. Se não serve mesmo, é porque não é para acontecer. E não há mal de nenhum, passem para uma outra escada. Se não, continuem então o ciclo deste desenvolvimento. rendam-se à realidade, criem uma esperança a partir daí, que dá lugar a uma fé, que permite uma honestidade verdadeira, que só existe confiança, que só assim é que existe confiança em nós e nos outros, através da nossa escolha de sermos humildes e responsáveis e tomarmos responsabilidade para então podermos ter esta percepção, que nos concede compreensão e paciência e só aí é que estaremos verdadeiramente ao serviço do nosso propósito. Esta belíssima ilustração de M.C. Hesher retrata o abstrato, tanto deste argumento que eu quero ter com as escadas, mas também estas escadas em si, que podem formar ciclos, que podem aparecer depois de que podemos percorrer a anterior e ainda que podemos percorrer diferentes ao mesmo tempo e que nenhuma tem um sentido convencional. Apesar do que acontece com todos nós, com todos os tipos de desenvolvimento, mas a questão é, estão atentos a elas? Conseguem encarar uma escada e reconhecê-la? É por isso que eu também quero-vos dizer, quero-vos dar uma visão desconstruída daquilo que vocês podem designar como uma escada, ou um desafio, ou alguma coisa, e se calhar ao olharem para ela de uma maneira vossa e desconstruída, fresca, revigorada, vocês se calhar até conseguem encontrar uma força na maneira como veem o vosso desafio para conseguirem mesmo percorrer-a. Pois então, se uma escada que tenha de percorrer mesmo irá tornar-se igualmente cíclico, o seu aparecer até decidirem... Desculpem. Pois, se for uma escada que tenha de percorrer mesmo irá tornar-se igualmente cíclico o seu aparecer até decidirem encará-la. Pois, se for uma escada que tenha... Eu erro, desculpem, como errei agora, duas vezes seguidas. Eu erro, como todos nós erramos, e depois erro, como só eu posso errar. Ninguém até agora subiu aqui ao papo e errou duas vezes seguidas. E é uma luta constante. E é verdade que sabemos que não temos força para lutar sozinho. E é por isso que me escondia, afastava-me de pessoas, afastava as pessoas, sabotava-me a me impulsar e, por vezes, saia-me o tom errado ou a palavra errada num momento errado à pessoa errada. Mas acontece. E agarrando-me ao que me vai aparecendo, quem me vai aparecendo, as inspirações, as correntes de oportunidade, o amor dos próximos a ensinamentos e lições que nos dão, consigo me guiar no sentido de dar mais do que existe de bom em mim. É claro que ainda existem repúblicas desse comportamento, muito menos, muito mais submisso, muito menos adolescente. Mas existe ainda. E ninguém é perfeito. E muito menos quem se acha. E acho que todos devem entender e aceitarem-se a si mesmos, antes de poderem seguir naquilo que é mais importante. Este é um outro sistema, uma outra escada, mas um outro sistema de escadas, que é um espectro de emoções com uma emoção mais básica, pode desenvolver-se uma emoção mais específica e assim sucessivamente. No entanto, com as variantes mais semelhantes perto de cada emoção, como se fosse uma questão de muito pouco que ditasse o desenvolvimento dessas emoções. Como num sistema de escadas, ditas escadas consequentes. Pois não é só com este tipo de contexto, ou com as emoções, neste caso, que isso acontece. A fragilidade desse caminho, das nossas escolhas. Não só das grandes escadas, mas das micro escadas que a gente percorre, enquanto as percorremos. O que já me levou a pensar que se o resultado pode pender, tanto para um lado como para o outro, e que algumas vezes a sua justiça não depende de nós, que o importante, sem dúvida, então, é caminhar por essa escada decisivo e recetivo também. Eis aqui a diferença entre conformarem-se e lutarem até ao fim. É ter fé que existe um sistema que nos conduz à concretização das nossas convicções e dos nossos sonhos. Ou não? A verdade é que, de qualquer das maneiras, o que é que a gente decida acreditar, o que importa é que tenhamos os dois pés e tomarmos essa decisão firmidos. Como realizar algo perigoso, por exemplo, com um elemento acrobático? Dou agora este exemplo, porque, por exemplo, um acrobato, ao fazer um elemento acrobático, pode-se magoar. Mas ele tem de estar completamente confiante daquilo que vai fazer. Vai fazer uma coisa... Quanto mais perigosa ela é, mais focada ele tem de estar. E mais a acreditar, tanto no seu campo racional, como também no seu campo instintivo. Mas aqui, claro, que o facto da confiança é algo que o atleta aqui domina, tanto no campo racional de execução. Nós, muitas vezes, não dominamos literalmente nada da nossa vida até percorrermos aquilo que percorremos. Portanto, como é que nós conseguimos agir? Por instinto. Então, se assim é, se nós temos de agir então por instinto, que assim o seja, não se preocupem. É tão ou mais eficiente do que o raciocínio. Agora, nós temos de conseguir olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e conseguir perceber a nossa verdade e acreditar nos nossos instintos. E que, para bem de todos nós, que os tenhamos conseguido direcionar e educar no caminho da humildade, da compaixão e da solidariedade proactiva. Um anjo chamado Sílvia ensinou muita gente, incluindo a mim, que fé não é algo religioso, mas uma atitude de amor para com o próximo e o mesmo. Eu gostava, então, de dar um exemplo, nesse sentido, mais e mais as forças que tenho, não no sentido de possuir algo, mas no sentido de percorrer um caminho que eu sei que cultiva boas coisas, sendo eu mesmo, na forma mais verdadeira, pode haver. Como é agora? Amém. 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 Portanto, obrigado. Este foi apenas um pequeno exemplo que eu posso dar com um objeto em relação à escada que eu decidi caminhar. Já vou concluir aqui essa ideia. Fé e compaixão. É aquilo que eu apelo a todos vocês, independentemente do vosso desenvolvimento. Independentemente da vossa carreira, independentemente das vossas coisas que vocês tenham, a partir do momento que vocês saem desta porta. É fé e compaixão que eu vos apelo. Não tem nada a ver. O ontem não tem importância nenhuma. O hoje, que já passou, não tem importância nenhuma. Vocês podem se formar como pessoas numa galera. E é nisto que eu acho que vocês deveriam sufocar mais. Como só pode falar do amor, talvez a gente perde-se um bocado. E tanta coisa que inlova o amor, e não conseguimos alcançar a maior parte delas, podemos nos sentir indignados e pensar que nós não merecemos isso. Todos nós merecemos todos os campos que o amor tem para nos oferecer. Mas um daqueles dois que eu vos vou pedir para focar nisso é exatamente em relação à fé e à compaixão que pode até para o próximo. Esta pintura... Oi? Deve haver uma pintura, mas peço desculpa por erro meu. Não vai aparecer uma pintura, mas entendam que há aqui uma pintura engraçada neste pano preto da minha figura. Que então eu passaria a falar dela. Esta pintura foi feita por uma rapariga que não conhecia na altura, num mirador, quando treinava. E para mim este retrato, para além de muito belo e surpreendentemente detalhado, retrata não apenas eu a fazer o que mais amo, a minha escada, por acaso está de eu a fazer, mas a escada dela também. Num momento foi querer captar algo. Trabalhou e conseguiu. Mas isso era uma ação, ou escada inicial, para uma outra ação que queria dar-me, que seria dar-me esse desenho. Tímida, mas confiante que eu iria conseguir ver a mesma beleza no seu trabalho, que ela viu. Ela deu um... Eu agradeci. E hoje, felizmente, não me teme aqui como exemplo. Mas era muito bonito. Continua a ser. De qualquer das maneiras. Obrigado pela comodidade. De qualquer das maneiras. É um exemplo, até de um modo, que eu tenho de pensar em relação a estas escadas. Que estas escadas nós não começamos por baixo. Estas escadas nós começamos a meio. Estas escadas metafóricas, de facto, nós começamos a meio. A partir do momento em que a gente, como já disseram estas escadas, a partir do momento em que a gente começa a caminhar, tanto podemos ir para baixo, como para cima. E ela, na verdade, podia, facilmente, passado um minuto, começar a desenhar, a pensar... Ok. Não vale a pena. Mas... Mas, na verdade, se ela tivesse feito isso, não conseguia, então, depois dar-me esse desenho, ter essa retribuição, esse... O que é que seja. Não conseguia. Da mesma maneira como nós não conseguimos, não caminhámos uma escada, não conseguimos ter o que dela à devanha. Há, de facto, escadas que nos devemos arrastar. Outras que criamos, e as que nos surgem. Qualquer uma destas tem o resultado que apenas corresponde à atitude que queremos ter com ela. Mas a história do lobo bom e do lobo mau, para quem não conhece, o lobo bom e do lobo mau, é apenas uma metáfora que é se cultivas o bem, farás o bem, se cultivas o mal, farás o mal. Beabá. Se pegarem na história do lobo bom e do lobo mau, nessa metáfora, podem percorrer uma escada, mas se for para evoluir, no modo errado, mais valia estarem quietos. E há escadas que precisamos de ter força para evitar e ou de não construir, e outras que, apesar de sermos bloqueados por medos, temos de avançar independentemente para haver então esta melhoria interior. Todos temos de ter estas provas de coragem. Ninguém é menos do que ninguém. Para concluir, e agradecer bastante a vossa paciência, dedicação e presença, com isto quero então explicar porque para mim estes arcos se tornaram a minha vida. A memória de como nos cruzámos está ambiguamente cravada no meu coração e difusa na minha mente. Lembro-me que, por influências externas de artistas muito dotados, pelo objeto em si ser bastante barato, e por ser diferente, decidi então brincar com ele. Eles eram o meu escape de lidar com situações que não me sentia disponível ou preparada. poder exprimir-me quando passei o dia a aprender técnica na escola. Poder ter tempo para mim. Eles acabaram por, durante uns anos aliás, até hoje, me seguir para onde fosse. Gostava tanto da troca que havia que reconheci que havia uma relação entre o objeto e eu. E ao valorizar esta relação, fui crescendo com ela. E nisso criei uma ideologia de que somos capazes de criar arte com um objeto, se houver respeito e amor nessa relação. Então, entre duas pessoas, as opções são infinitas. E apenas no espectro da positividade. Eles fizeram com que eu acreditasse em mim e fizeram com que conseguisse fazer pessoas acreditarem nelas mesmas. Deram-me um propósito de encorajar e dar força a pessoas da mesma maneira como eles me deram a mim. Quero então concluir, agradecendo bastante, o facto de conceberem este tempo e atenção. E deixo-vos então uma frase que é Amem mais do que sabem amar, pois só assim é que conseguem lá chegar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.